Fala boxeador, tudo certo? Já tem um tempinho que você não me vê aqui pelo canal, né? Mas tivemos alguns imprevistos, muito trabalho e infelizmente furtaram a minha câmera. Então hoje eu vim com um videozinho aqui no meu celular, mas garanto que o conteúdo vai ser de muita qualidade independente de como eu esteja gravando. A gente vai trabalhar hoje com sequências para iniciantes no saco de pancadas. Então eu vou passar, explicadinho um roteiro e vou demonstrar exatamente como você vai treinar no saco de pancadas. Se você tem o saco de pancadas em casa, beleza? Ou você tem na academia que você treina por acaso, ou ainda você pode construir o saco de pancadas em casa. Então hoje o treino é voltado para você trabalhar do básico, do início. E assim a gente vai crescendo e avançando e melhorando as técnicas. E lembrando, deixa já o seu jab no like aí para a gente fortalecer e continuar trazendo mais conteúdos para vocês. Bora para o treino? Então lembrando, antes de qualquer coisa é muito importante você estar bem preparado, bem aquecido. Então lembre de fazer aquele alongamento mais básico, não para forçar, mas sim para preparar suas articulações, para preparar sua musculatura para o estímulo do boxe, que é realmente o estímulo mais intenso. Então lembre, rotações de tornozelo, rotações aqui de quadril e joelho, rotações de braço, para frente, para trás, punho, rotação de punho, alongar o punho, puxar para um lado, puxar para o outro. Quanto mais aquecido você tiver, melhora a sua performance no boxe. Então essas rotações você pode fazer umas 10 vezes para cada lado, tanto no tornozelo, quanto no quadril, quanto nos ombros e também nos punhos. Antes de, provavelmente dito para o treino de saco de pancada, recomendo que você faça um aquecimento corporal também. Então você pode utilizar um movimento bem básico, que é o jumping jack, o polichinel, o famoso polichinel. Então posição no sentido, abre e fecha. Você pode fazer aí uns 5 a 10 rounds, executando 40 segundos ou 30 segundos e descansando 30 segundos. Então um bom modelo de treino é fazer de 5 a 10 rounds, 30 segundos fazendo o polichinelo e 30 segundos descansando. Se você é um iniciante, 5 rounds vai estar legal. Se você é o pessoal mais avançado, uns 10 rounds você vai aguentar também. Aí você vai estar bem aquecido, articulação lubrificada, pronto para começar a fazer um trabalho melhor de boxe, mais seguro, tá? O risco de lesão é bem menor do que você estiver bem aquecido. O trabalho que a gente vai executar hoje aqui é focado no jab direto, que são os golpes retos. Então, jab direto, jab direto, em cima do saco de pancada. Eu vou passar aqui por escrito certinho uma sequência e vou deixar no final do vídeo, tá? Para você que vai deixar o like aí, eu vou deixar certinho a sequência que você vai poder copiar e colar e seguir na sua casa para você fazer um baita treino de boxe. Então, acompanhe as explicações aí, acompanhe as orientações e não esqueça de deixar o seu like aqui. Se você puder, deixe um comentário aí falando o que você achou do vídeo. É muito importante, tá? Ajuda que o canal cresça e que eu me motive a mandar mais vídeos e ensinar vocês, compartilhar um pouquinho de conhecimento, tá certo? Vamos para a aula! Então, você que me acompanha, provavelmente já sabe a base, já viu os vídeos anteriores do boxe, das aulas para iniciantes. Caso você não tenha visto, eu recomendo que você veja as aulas básicas ensinando diário, ensinando direto, né? Passando alguns outros treinos iniciantes, tá? Mas vamos partir do ponto que vocês já saibam. Mas eu vou passar aqui devagarzinho, mesmo que você não ouviu os vídeos, você vai conseguir pegar, tá? Mas, para reforçar o conteúdo, é bom você dar uma revisadinha nas aulas anteriores, tá? Nos outros vídeos aqui do canal. Então, a gente vai começar o trabalho no saco de pancada. Primeiro ponto, muito importante, tá? Configurando a base de vocês. Então, tem que estar com a posição de guarda bem fechadinha, uma posição confortável, firme, tá? Conseguindo movimentar bem as pernas, tá? Para fazer uma boa execução do golpe, usando bem o tronco, tá? E medindo a distância no saco também, para vocês não se machucarem. Não bater em falso, não bater em encurtado. Então, o ponto importante nesse trabalho aqui de saco, é você ter essa distância bem uma boa base, ó. Cuidar para manter essa base bem diagonal, não deixar ficar inclinado e nem com os pés paralelos. Para você ficar bem firme, bem posicionado, de frente para o saco, tá? Guarda alta, sempre aqui, ó. Sempre mantendo uma guarda alta, a mão colada no rosto, tá? Você vai fazer a medição na distância do saco, ó. Medir. Essa é a distância que eu preciso para alongar e conectar o golpe, tá? Então, o primeiro ponto, a gente vai trabalhar o jab e o direto, de forma isolada, para ficar mais fácil. Então, ó. O objetivo é bater no saco de pancada com velocidade e voltar com velocidade. Não tenta bater e deixar a mão lá parada. Eu tenho que bater e voltar rápido, beleza? Então, eu vou dar um jab bem rápido, não focando em força, focando em velocidade de ida e volta e usando bem essa torção do meu tronco. Observe aí. Com o direto, a gente vai fazer a mesma coisa. A diferença é que a gente vai trazer o vai para frente, ó. Fazer essa rotação de quadril e vai lançar o braço, ó. Beleza? A distância medida e vamos lá. Beleza? Então, primeiramente, é mais interessante você trabalhar de forma isolada. Trabalha primeiro o braço esquerdo, deixa ele rápido, depois o braço direito. Feito isso, você vai trabalhar agora com o jab e o direto. Passo importante. Você tem que voltar primeiro a mão para frente, para depois lançar de trás. Volta o jab, depois lançar direto. Então, aqui, ó. Fechou? Outro detalhe importante, manter os portugueses fechadinhos, ó. Tá, tá. Sempre fechado e ir lançando bem o tronco, jogando peso com velocidade para cima do saco de pancada. Então, fazendo um, dois. 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 Então, se prepara que agora é a hora do print. Eu vou colocar para vocês aqui a nossa relação completa de como que vai ser o seu cronograma de treino. Beleza? Então, vou deixar aqui tudo explicadinho para você e você vai ter um treino completinho para você começar esse trabalho no saco de pancada de forma segura, de forma inteligente, sem se machucar. Mas, não esqueça, se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, me ajude a fazer o canal crescer para a gente trazer mais vídeo, mais conteúdo e dar sequência nesse projeto tão bacana que são as aulas de box. Beleza? Fiquem com o cronograma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí